Você sabe o que é design e think? Essa metodologia foi ensinada no encontro de estagiários da PUC Goiás. A Naene, estudante do curso de engenharia civil, conseguiu um novo estágio há um mês e meio. A acadêmica está estagiando numa construtora que fez parceria com a PUC Goiás. No contato com a obra, você vê realmente como as coisas são na prática, né? O Carlos Eduardo também conseguiu uma oportunidade. O estudante faz jornalismo e estagia na PUC TV Goiás. E tem gostado do que aprende também fora da sala de aula. É uma experiência muito gratificante para mim, né? Porque acrescenta muito, agrega muito conhecimento, até porque a equipe lá foi muito receptiva comigo. E é um lugar onde eu posso aprender entre todas as áreas, desde a produção de uma notícia jornalística para a TV, né? Até sair com a reportagem para poder fazer o que vocês estão fazendo comigo aqui agora. E tem sido de muito aprendizado mesmo. O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E os acadêmicos da PUC Goiás têm a chance de vivenciar essa etapa no processo de formação. Atualmente, 11 mil alunos da universidade participam de algum programa de estágio. Nesta manhã, durante o sétimo encontro de estagiários, eles puderam conhecer mais sobre métodos e ferramentas que podem ser aplicadas no ambiente de trabalho. É o estágio que qualifica o nosso estudante para o mercado de trabalho. Então, ele vai desenvolver, durante a graduação, atividades em um ambiente laboral, já se preparando para ingressar no mercado. Estágio é fundamental mesmo, viu?